A minha cachorra teve doença do carrapato e mesmo depois do tratamento a doença vai e volta. Por que isso acontece? A gente tem que analisar diversos fatores. Um, será que o seu animal de fato está respondendo ao tratamento da doença do carrapato? Não necessariamente que o tratamento esteja errado, tá? Às vezes o tratamento pode estar correto, mas dependendo da situação imunológica do animal, ele pode ter sim uma falha nessa resposta do tratamento, tá? Então tem que avaliar as condições físicas do animal como um todo, tá bom? Outra coisa, tem que analisar também, é a doença estar voltando mesmo ou é só o número de plaquetas que não sobe? Porque às vezes alguns animais podem ter o que nós chamamos de aplasia de medula. A medula para de produzir plaqueta devido a uma sequela da doença do carrapato. E aí começa a ficar baixa e aí a gente obviamente tem que entrar com um tratamento adequado para isso. E a terceira hipótese é que sim, alguns animais ficam mais fragilizados para novas exposições a bactérias e protozoários que possam vir a transmitir uma doença do carrapato, né? Porque a doença do carrapato, gente, podem ter mais de um tipo de micro-organismo envolvido. Às vezes bactéria ou às vezes protozoário. Então tem animal que de fato ele fica mais susceptível. Eu, por exemplo, tive um cachorro que ao longo da vida ele teve cinco vezes a doença do carrapato. Agora o que você tem que se atentar muito nisso aí, é uma dica que eu lhe dou, é que um animal que ele tem repetidamente e recorrentemente doença do carrapato, você tem que estar em alto cuidado mesmo, assim, um intenso cuidado com o baço daquele animal. Animais que tem, né? O cachorro que tem doença do carrapato sempre, ele tem uma maior propensão a desenvolver nódulos, tumores no baço. Então o ideal que eu te indico é você acompanhar esse animal através de ultrassonografia pelo menos a cada seis meses ou a um ano. Porque sim, ele pode ser um paciente para desenvolver nódulos no baço. Meu cachorro foi assim. Ele teve cinco vezes doença do carrapato, depois ele acabou desenvolvendo um tumor no baço. Provavelmente em decorrência disso, tá bom? Espero ter auxiliado você quanto a isso.